Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Libra, os astros se alinham para lhe oferecer um dia repleto de revelações e oportunidades significativas no campo do amor e das finanças. A presença dos amantes e do dois de copas em sua leitura indica que este é o momento ideal para se conectar profundamente com alguém especial, seja em um relacionamento amoroso existente ou em um novo que está florescendo. Esta ligação não promete apenas romance, mas também uma parceria próspera que poderá traduzir-se em sucesso financeiro partilhado. No campo profissional, é aconselhável libertar-se das pressões autoimpostas e sintonizar-se com as suas verdadeiras paixões. Assim como você escolhe cuidadosamente o que assiste na televisão ou no YouTube, você deve selecionar suas frequências com a mesma intenção. Visualize claramente seus objetivos e deixe-se guiar por seus anjos e guias espirituais. A lei da atração está do seu lado e a visualização positiva pode ser uma ferramenta poderosa para manifestar seus desejos. O aspecto financeiro também parece promissor, pois as cartas indicam uma energia de abundância ao seu redor. Você pode se deparar com decisões importantes que exigem confiança e determinação. Se você está considerando um novo investimento ou oportunidade de negócio, agora é a hora de agir. No entanto, certifique-se de fazê-lo com conhecimento e preparação, pois a confiança vem da informação e do entendimento profundo. Por fim, seu guia espiritual lembra você de valorizar e ser grato por cada momento de sua vida. Reconheça sua importância e o impacto que você causa nos outros. Esse reconhecimento não só fortalecerá sua autoestima, mas também atrairá mais amor e prosperidade para sua vida. Ao estar em paz consigo mesmo e valorizar suas próprias qualidades, você descobrirá que atrair o que deseja se torna um processo mais fluido e natural. Hoje, Libra, lembre-se de que você é co-criador da sua realidade e que suas decisões e atitudes moldam o mundo ao seu redor. Mantenha a mente e o coração abertos às possibilidades e prepare-se para receber as maravilhas que estão prontas para entrar na sua vida. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Rainha de Copas Hoje, Libra, sua energia está profundamente ligada às suas emoções e à sua intuição. A Rainha de Copas indica que é um dia para se permitir sentir e expressar livremente suas emoções. Você pode se lembrar de momentos do passado e essa nostalgia o ajudará a se reconectar com pessoas e situações que lhe trouxeram felicidade. A presença da Rainha de Copas também sugere que é um bom momento para cuidar dos outros e receber em troca o mesmo carinho. Página de Ouros Esta carta anuncia a chegada de notícias positivas em relação às suas finanças ou projetos de trabalho. A Página de Ouros traz consigo a promessa de oportunidades novas e emocionantes que podem melhorar sua situação financeira. Se você estava esperando por uma resposta ou resultado, hoje poderá receber um sinal encorajador. A Página de Ouros também destaca a importância de manter o foco e continuar a trabalhar diligentemente em direção ao AAS seus objetivos. Seis de Copas O Seis de Copas sugere que hoje pode haver um reencontro significativo com alguém do passado, possivelmente alguém mais jovem que você. Este reencontro irá enchê-lo de alegria e trazer-lhe boas lembranças. Pode ser um momento para curar feridas antigas e fortalecer laços familiares ou de amizade. Além disso, esse encontro pode lhe dar uma sensação de estabilidade emocional e encerramento em aspectos pendentes de sua vida. Três de Paus Com o Três de Paus, seus planos e projetos estão prestes a avançar significativamente. Você tem trabalhado muito no planejamento e agora é hora de ver os resultados. Este é um dia para agir e seguir em frente com confiança. Seus esforços serão recompensados e você verá um progresso tangível nos projetos nos quais investiu tanto tempo e energia. Oito de Paus Esta carta indica que as coisas vão acontecer rapidamente hoje. O Oito de Paus traz consigo uma aceleração dos acontecimentos e uma onda de energia que o ajudará a atingir seus objetivos. Você receberá comunicações e notícias importantes que o levarão a agir imediatamente. Prepare-se para um dia cheio de dinamismo e atividade, onde os seus planos tomarão forma mais rápido do que o esperado. Libra Hoje é um dia cheio de emoções e lembranças, marcado por reencontros significativos e avanços importantes em seus projetos. A energia feminina e carinhosa está muito presente, convidando você a se reconectar com seus entes queridos e receber o apoio que precisa. As cartas indicam que você receberá notícias animadoras nas esferas financeira e profissional e que seus esforços serão recompensados com progresso e sucesso. Fique aberto à velocidade dos acontecimentos e aproveite as oportunidades que surgirem. A combinação destas cartas promete um dia cheio de movimento, cura e abundância. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Libra, o universo conspira a seu favor para lhe trazer oportunidades financeiras significativas. A energia do dois de copas e dos amantes indica que você poderá encontrar uma parceria que não seja apenas romântica, mas também lucrativa. Se tem uma ideia de negócio ou um investimento em mente, este é o momento ideal para agir. Confie na sua intuição e nos conselhos dos seus guias espirituais que lhe enviam sinais claros de que você está no caminho certo. Não se deixe levar por dúvidas ou insegurança. A chave para manifestar abundância é manter uma atitude positiva e uma mente aberta. Visualize seus objetivos financeiros com clareza e sinta como se já os tivesse alcançado. Essa técnica de visualização não apenas o ajudará a manter o foco, mas também atrairá as circunstâncias e as pessoas certas para ajudá-lo a atingir seus objetivos. É importante que você tome decisões informadas e bem pensadas. Se você está considerando um novo investimento, faça sua pesquisa e certifique-se de compreender todos os aspectos antes de se comprometer. A confiança na área financeira vem do conhecimento e da preparação. Ao fortalecer a sua compreensão dos mercados e das oportunidades, você poderá tomar decisões melhores e mais seguras. A sorte também está do seu lado hoje. As cartas indicam que você poderá receber notícias inesperadas que mudarão positivamente sua situação financeira. Mantenha os olhos e os ouvidos abertos para novas oportunidades e não tenha medo de correr riscos. Lembre-se de que a ação é a chave para a manifestação e hoje é o dia perfeito para dar passos corajosos em direção à abundância. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de junho são... 4, 2, 15, 24 44, 16 Amor diário No reino do amor, as cartas dos amantes e do dois de copas enviam uma mensagem poderosa. O amor verdadeiro e a conexão profunda estão ao seu alcance. Se você já está em um relacionamento, este é o momento de aprofundar sua conexão com seu parceiro. Reserve um tempo para compreender suas necessidades e desejos e trabalhe em conjunto para construir um relacionamento baseado na confiança e no apoio mútuo. Se você é solteiro, este é um momento emocionante para você. Seus guias espirituais estão trabalhando para trazer a você alguém especial que compartilhará não apenas sua vida amorosa, mas também seus sonhos e aspirações. Mantenha seu coração e sua mente abertos para novas possibilidades e não se feche para as oportunidades que o universo lhe apresenta. Este pode ser o início de um relacionamento que mudará sua vida de maneiras inimagináveis. É fundamental que você se prepare internamente para receber esse amor. Isso significa trabalhar a sua autoestima e garantir que você esteja no melhor estado mental e emocional possível. A lei da atração funciona melhor quando você está em sintonia com seus verdadeiros desejos e ama a si mesmo. Ao focar no seu bem-estar, você atrairá alguém que esteja na mesma frequência e pronto para construir uma vida juntos. Hoje é um bom dia para praticar a visualização. Imagine como seria a sua vida com o seu parceiro ideal. Visualize os momentos felizes, as aventuras e o amor que você compartilharia. Ao fazer isso, você está criando um caminho energético que atrairá essa pessoa para você. Lembre-se de que o amor verdadeiro começa dentro de você. E ao nutrir esse amor, você está abrindo a porta para um relacionamento incrível. No trabalho No local de trabalho, Libra, é hora de se libertar das pressões autoimpostas e entrar em sintonia com suas verdadeiras paixões. Os cartões aconselham você a escolher suas frequências com intenção. Da mesma forma que você escolhe cuidadosamente o que assiste na televisão ou no YouTube, essa seleção consciente de suas energias e foco pode transformar seu ambiente de trabalho e levá-lo ao sucesso. Não deixe que o estresse e a ansiedade o impeçam. As cartas incentivam você a encontrar paz e tranquilidade no seu dia a dia. Isso não apenas melhorará seu bem-estar geral, mas também permitirá que você tome decisões mais claras e eficazes em sua carreira. Calma e clareza mental são essenciais para seguir em frente e aproveitar as oportunidades que surgem. Você pode se deparar com decisões importantes no trabalho. Pode ser uma oportunidade de promoção, um novo projeto ou até mesmo uma mudança de carreira. Seja qual for a situação, é fundamental que você haja com confiança e determinação. Preparação e conhecimento são seus melhores aliados neste momento. Certifique-se de estar bem informado e de ter um plano claro antes de tomar qualquer medida importante. Por fim, lembre-se que o seu sucesso profissional está intimamente ligado ao seu estado interior. Cultivar uma atitude positiva e uma mentalidade construtiva o ajudará a superar qualquer obstáculo. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de alcançar o que você se propôs a fazer. O universo está do seu lado e hoje é o dia perfeito para começar a construir o futuro profissional que você deseja. Saúde Sua saúde é um reflexo direto do seu bem-estar emocional e mental. Libra Hoje, as estrelas aconselham você a prestar atenção especial ao seu estado interno e ao que você sente. Paz e tranquilidade são essenciais para o seu bem-estar geral. E encontrar formas de reduzir o estresse e a ansiedade será crucial para manter a saúde em equilíbrio. O exercício físico e a meditação podem ser seus melhores aliados neste momento. Incorporar atividades como yoga, tai chi ou até mesmo uma simples caminhada diária pode ajudar a liberar tensões e manter o corpo em forma. A meditação, por outro lado, permitirá que você acalme a mente e se conecte com o seu ser interior, proporcionando uma sensação de paz e bem-estar. A nutrição também desempenha um papel fundamental na sua saúde. Certifique-se de seguir uma dieta balanceada e rica em nutrientes, que lhe darão a energia necessária para enfrentar o dia. Evite alimentos processados e bebidas açucaradas. E opte por opções mais saudáveis que nutrem o corpo e a mente. Beber bastante água e manter-se hidratado também é fundamental para manter o funcionamento ideal do corpo. Não se esqueça do poder da visualização para melhorar sua saúde. Imagine-se num óptimo estado de bem-estar, cheio de energia e vitalidade. Essa prática pode ajudá-lo a atrair essa realidade e a manter uma atitude positiva em relação à sua saúde. Lembre-se de que o autocuidado é uma parte essencial da sua rotina diária, e reservar um tempo para si mesmo o ajudará a manter um equilíbrio saudável em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos As relações familiares são um pilar importante na sua vida, Libra. Hoje, as cartas indicam que é um bom momento para estreitar esses laços e trabalhar a comunicação com seus entes queridos. A harmonia familiar não só proporciona um apoio emocional significativo, mas também contribui para o seu bem-estar geral. Reserve um tempo para ouvir e compreender as necessidades e preocupações de seus familiares. Empatia e paciência serão essenciais para resolver qualquer conflito ou mal-entendido que possa surgir. Ao ser mediador e apoio, você contribuirá para a criação de um ambiente mais harmonioso e amoroso em sua casa. É um bom dia para planejar atividades familiares que fortaleçam os laços entre vocês. Pode ser um jantar em casa, uma ida ao parque ou até uma noite de jogos. Estas atividades não só criam memórias valiosas, mas também fortalecem o sentimento de unidade e pertencimento na sua família. Lembre-se de que o seu bem-estar está intimamente relacionado à qualidade das suas relações familiares. Ao investir tempo e esforço para manter um relacionamento saudável com seus entes queridos, você está construindo uma base sólida de apoio e amor. Este apoio será essencial para o seu crescimento pessoal e para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Compatibilidade Quanto à compatibilidade do zodíaco Libra, hoje é um bom dia para se conectar com signos que complementam sua energia e lhe proporcionam equilíbrio. Os signos de ar, como gêmeos e aquário, são naturalmente compatíveis com você. Sua abordagem intelectual e amor pela comunicação podem criar uma conexão mental profunda e estimulante. Os signos de fogo, como Ares e Leão, também podem trazer uma centelha de entusiasmo e dinamismo à sua vida. A energia e o entusiasmo deles podem inspirar você a ser mais ousado e perseguir seus sonhos com mais vigor. Os relacionamentos com esses signos podem ser apaixonados e cheios de aventura. Porém, também é importante considerar os signos de terra, como touro e virgem. Sua abordagem prática e estabilidade podem proporcionar o equilíbrio necessário e ajudá-lo a manter os pés no chão. Esses relacionamentos podem ser muito complementares, proporcionando uma base sólida e confiável para sua vida. Finalmente, embora signos de água como câncer e escorpião possam parecer desafiadores, sua profundidade emocional e intuição podem lhe ensinar muito sobre você e suas próprias emoções. Esses relacionamentos podem ser muito transformadores e oferecer uma perspectiva diferente sobre o amor e a vida. Sua cor dá sorte hoje. A cor que te acompanha hoje, Libra, é o azul. Esta cor simboliza tranquilidade, paz e clareza mental. Incorporar o azul em suas roupas ou no ambiente o ajudará a manter uma atitude calma e equilibrada ao longo do dia. A frase do dia. Sinto-me abundante e vivo uma vida rica agora. Esta afirmação poderosa o ajudará a se conectar com a energia da abundância e a manifestar seus desejos mais profundos. Repita esta frase ao longo do dia e permita que sua energia positiva guie suas ações e pensamentos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas O Dia Que Atração, sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!